Senti um pingo. Gente, eu senti também. Gente, pera! Eu tenho aqui a solução para todos os nossos problemas. É porque eu andei pesquisando na internet aqui uma coisa. Encontrei uma tribo do Acre que domina, assim, magnificamente a dança da chuva. Ai, meu Deus, lá foi a merda. Não, não, deixa eu só te explicar uma coisa, tá? A dança da chuva, ela serve pra chamar a chuva e não pra afastar. Aí é que você se engana, porque essa tribo, ela tem uma dança que chama a chuva e a outra dança que afasta, sabia? Acho que tá tá aí, por favor. Você acredita nisso? Você tem alguma coisa contra a experimentação científica? Até porque a dança da chuva é uma coisa super científica. É super científico. Tava sendo irônico, ser idiota. Olha lá, essa aqui é a dança que afasta a chuva. Presta atenção. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou imitar. Eu vou imitar porque sabe dar certo. Mas a gente não tem jeito de fazer outro negócio. Já? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai só dar. Tem que digitar. Até que está bonitinho. O Júpio é uma campainha de dança, hein, menino? Tá muito bonito mesmo. Vamos fazer o copo de alguém ligar pro leite. Está lá atrás da plaza. Cala a boca, droga. Boa noite! Valene, por favor, pode desmarcar todas as minhas reuniões que eu não vou trabalhar hoje. É, eu não tô podendo me aborrecer mais do que eu já me aborreci. Tá bom. Até amanhã. Oi, Bia! Cheguei em uma hora, né? Imagina, você é sempre bem-vinda, meu amor. Sim, eu vim saber daquele nosso probleminha. Ah, uma complicação. Eu nem fui trabalhar hoje por causa disso. Como assim? O que aconteceu? Eu abri o jogo com a aproveitadora. Disse que se ela terminasse com o Bernardo, eu continuaria bancando a viagem dela pra Itália. E ela? É, foi extremamente deselegante comigo, né? Disse que eu oferecesse essa proposta pra minha avó e recusou. Gente, que tosca! Pior é que eu não sei mais o que eu vou fazer. Bom, pelo menos o Bernardo não vai viajar, né? Esse é o único lado bom da história. Aeeeee! Aeeeee! Pronto, acabou! E aí galera, as louvas estão indo embora e eles estão tão montando! Ah, eu não acredito! Caraca, é mesmo? Muito bem. Parabéns, Jotá, Pé, Gucinho. Lindo. Parabéns! Rodrigo Gucinho, lindo. Vocês arrovaram. Pera lá, você acha mesmo que o que espantou a chuva foi essa dancinha ridícula? Ah, claro que foi. Afinal de contas, a gente acabou de provar, cientificamente, por A mais B, que a dança da chuva funciona. Ah, eu estou feia imposta, se tu conhece daí. Ah, coincidência, coincidência, uma pinóia, porque eu e o Rodrigo aqui, nós somos os magos da meteorologia e nunca mais aqui chove. E jamais o Himalai alaga! Jamais o Himalai alaga! Já estou indo, mãe. Massalam. Massalam, filha. E onde é que você vai? Vou encontrar meus amigos no Rocket, pai. Massalam. Smalam. Rabibeti, você viu a conta de luxe? Sim, está ali na mesinha. Ih, a Samira esqueceu a pulseira que ela mais gosta. Ah, me dá aqui, deixa que eu levo para ela. Eu preciso ir ao banco e o Rocket é caminho. Toma. Cuidado, hein? É a pulseira preferida dela. Tudo bem. Massalam. Vem cá, o que aconteceu pra você desistir de tudo, assim, do nada? Ah, eu pensei melhor, sei lá, sabe, essa coisa da gente perder o ano, parar o ano no meio, a gente ia ter que repetir de ano. Não, 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 Cris. Ela estava toda presente, tá? Estava toda feliz. Aí tu disse que vai também, ela desistiu, querendo dizer que ela queria ir sozinha. Ela não queria que tu fosse, ela queria ir sozinha, brincarinha. Ah, sei lá, né? Não sei, eu ia, joguei. Samira, você tá linda, hein? É uma brasileira, típica. Nossa, impressionante. Ai, mas eu ainda me sinto estranha, Maria Cláudia. Usando essas roupas parece que eu tô nua, sabe? Parece que eu vou sair, vai todo mundo ficar me olhando. Que isso, imagina. Se todo mundo te olhar porque você tá linda, não, porque você tá nua, né? Vambora. Samira! É você?